O Seu Amor Cada beijo seu me traz Uma sensação de paz Tão gostosa de provar Então eu vou, você vem ainda mais E o nosso amor se faz Sem ter hora nem lugar Então eu vou, você vem ainda mais Só você me satisfaz Com seu jeito de me amar O seu amor mexeu demais comigo Feliz agora eu sigo Te amando tanto assim E quanto mais você me acaricia Mais eu quero noite e dia Ter você perto de mim Cada beijo seu me traz Uma sensação de paz Tão gostosa de provar Então eu vou, você vem ainda mais E o nosso amor se faz Sem ter hora nem lugar Então eu vou, você vem ainda mais Só você me satisfaz Com seu jeito de me amar Cada beijo seu me traz Uma sensação de paz Tão gostosa de provar Então eu vou, você vem ainda mais E o nosso amor se faz Sem ter hora nem lugar Então eu vou, você vem ainda mais Só você me satisfaz Com seu jeito de me amar Só você me satisfaz Com seu jeito de me amar Só você me satisfaz Com seu jeito de me amar Só você me satisfaz Com seu jeito de me amar Tchau, tchau.